Fala aí, galerinha! Beleza? Meu nome é Michel Dias e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Galerinha, treinamento com pesos, alta intensidade e intervalo de recuperação, possui alguma relação? Já vou logo adiantando para vocês, que são diretamente proporcionais. Treinamento com pesos de alta intensidade requer uma alta demanda energética. Galerinha, antes de mais nada, eu já vou pedir para vocês se inscreverem no meu canal e tocar aqui os sininhos da notificação, para que vocês sejam notificados todas as vezes que eu postar aqui um conteúdo novo. Então sigam-me também nas minhas redes sociais, porque eu sempre posto conteúdo bacana lá para vocês acompanharem. Então, sem mais delongas, galera, vamos lá para o vídeo. Galera, esses dias lá no Instagram, eu vi um estudo bem bacana. O título do estudo era esse aqui. Eu vou ler porque ele é em inglês e é um pouco difícil. Tá bom? É... O que isso tudo aqui quer dizer? O que ele quis falar? Ele investigou a relação entre o intervalo de recuperação e a performance na potência do músculo de produzir força, evidentemente. Então ele fez estudo e verificou aí essas relações. Como que foi o estudo dele? Ele organizou as pessoas em dois grupos e nesses grupos ele separou em fracos e fortes. E nesses grupos ele colocou aí os indivíduos para fazer o treinamento com pesos e deu um descanso para eles curto e longo. O que que ele identificou? Que os indivíduos que eram fracos, eles perdiam bastante performance entre uma série e outra, do treinamento de força, treinamento de potência. E os caras que eles eram fortes, que tinham uma experiência no treinamento com peso, eles também perdiam performance de acordo aí com o intervalo de recuperação que lhe foi dado. Então, por exemplo, ele pegou um indivíduo que era forte e o outro indivíduo que era forte e para o indivíduo A e para o indivíduo B ele deu um intervalo de recuperação diferente. Para o indivíduo A ele deu lá 40 segundos de recuperação entre uma série e outra. E para o indivíduo B ele deu lá cerca de 2 a 3 minutos de intervalo de recuperação. O que que acontece? O cara que teve um intervalo de recuperação curto, ele perdeu performance. Já o cara que teve um período maior de descanso, de intervalo de recuperação, ele manteve aí a performance para poder desenvolver a potência muscular. E o mesmo, galera, se aplica a um indivíduo fraco. Esse estudo, pessoal, eles ainda apontam que os indivíduos treinados, considerados como sendo fortes, eles têm um maior estoque de energia, ATP-CP, e a velocidade com a qual eles recuperam essa energia é maior em relação aos indivíduos não treinados, os indivíduos fracos que têm pouca experiência com treinamento com peso. Beleza? Galera, aproveitando esse papo de ATP, de estoques de energia, eu vou explicar aqui para vocês um pouco o que que é isso. Então nós temos lá uma carga para a gente poder levantar e para isso a gente precisa de energia. Essa energia, ela é oriunda da quebra da molécula de ATP, que o ATP é a nossa moeda energética. Então quando o ATP, ele quebra, ele gera uma energia. E aí acontece uma série de outros fenômenos para então ter a contração muscular. Para esse ATP poder gerar uma nova energia, nós temos que juntar ele. E como é que se dá esse processo? Primeiro pela creatina fosfato, mais ou menos aí uns 6 minutos, 6 segundos, desculpa. E aí depois já entra na glicose anaeróbica, que ela tem a cascata glicolítica para poder gerar o novo ATP, uma nova molécula de ATP. E aí depois entramos na fase da glicose aeróbica e por fim a gordura. Então como a gente está falando de treinamento com pesos, a demanda energética é muito alta. E a ressíntese de ATP tem que acompanhar, tem que ser muito alta. Por conta disso, a gente vai excluir a glicose aeróbica, bem como a gordura. Porque a cascata para elas poderem ressintetizar ATP é maior. Então assim, seguindo lá, fazendo esse contraponto com o estudo. Indivíduos que são treinados, eles têm uma velocidade de recuperação maior, bem como os estoques de glicogênio, glicose, glicogênio muscular e ATP maior. Eles conseguem desenvolver e ter maior estoque de energia para poder fazer essa ressíntese de ATP e manter a performance entre uma série e outra. Galera, antes de ir para as considerações finais, eu já quero pedir para você se inscrever aqui no canal se você já não é inscrito. Porque daí você não perde conteúdos que eu venho a postar aqui para vocês. E o mais importante, toca o sininho da notificação para você ser notificado todas as vezes que eu postar aqui um vídeo novo para vocês. E aí antes de finalizar, já deixa o seu like e comenta aqui qualquer dúvida que você tenha. E se eu tenho esquecido de falar alguma coisa, deixa aqui nos comentários que a gente bate este papo. Beleza? Então galera, seguindo aí para as minhas considerações finais acerca deste estudo, o que acontece? É bem o básico da literatura que ela traz. Se você quer desenvolver uma capacidade, você tem que ter um intervalo de recuperação maior. Para quê? Para que você possa recuperar o máximo de energia, de estoque de energia, de ATP, para você poder manter aí a carga a ser superada. Caso você queira desenvolver um pouco mais de resistência, você deixa o seu intervalo de recuperação um pouco menor. Porque você tem que sempre trabalhar na fadiga para que você possa desenvolver determinada capacidade. Evidentemente que se você tem o intuito de desenvolver resistência e você diminui o seu intervalo de recuperação, uma você vai perder performance e a outra a intensidade vai cair. Caso contrário, se você quer desenvolver determinada capacidade, você pode sim. Se não for resistência, é claro. Se for tentar desenvolver força ou então potência, aumenta-se a carga, bem como o intervalo de recuperação. Fechou, galerinha? Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês aí a entender um pouco mais sobre o intervalo de recuperação, sobre a relação entre a força, sobre a intensidade e o intervalo de recuperação. Então, galera, meu nome é Michel Dias, no brain, no gain e... é nessa que eu vou. Então, galera, meu nome é Michel Dias.